E olha, esse prejuízo passa de pai para filho. Cassiano Marte, como é que foi esse negócio? Vamos embora, meu amigo? Vamos, é a história do Cabeça Branca. Olha só, o Renato, o Renato Rio, ele curtiu uma novinha dele, manja? Ele tem 50 anos, 50 anos, mas se encantou pela beleza de siu. E na Praça de Mesquita, tomava seu caldo de cana, ali perto daquele paraquedas, com o bolinho de aipim, com o pai. E comentou. Caraca, pai, na moral, que espetáculo de mulher, rapaz. Na moral, eu quero ela para mim, cara. Quero ela ir? Pois que essa mulher é problema? Não, problema. Tem filhão aí? Eu quero ela para mim, vem com os três de PVA, que eu quero tudo. Essa mulher não é para você, meu filho. Moço, atendente, chama o atendente, não vem o carro, moço? Eu quero ela para mim. Olha, chama o atendente, o rapaz não está me vendo aí. Deixa eu fazer ele. É, 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 essa silvete é gostosa, hein? Rapaz, olha, olha, o que aconteceu? O Renato Rio, ele não correu. Inclusive, ele foi num pagode no tênis clube de Mesquita e encontrou a gostosinha. Ó, ô, 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 Fermina. Fermina, me apresenta a essa silva aí, hein? Aí, eu estou afim demais dela, rapaz. Olha, Renato, tu vai se aborrecer, hein? Com nada. Mas se você quer, ok? Eu vou, eu vou para dentro com tudo. Ok, mas se prepara. Se prepara, viu? Tá com grana? E Camila já apresentou sim pra Renato Que marcou disso aí Mas antes, quando tudo tava pronto pra balada Sabe o que que aconteceu, Benito? Tocou o telefone Alô? Alô? Nanato? Olha só, eu tô com um pobrema E cortaram minha luz Eu tenho pobrema, acabou Eu sou a solução Consegui essa conta aí, qual que é a conta? Fala pra mim É o seguinte, eu não consegui colocar gato Esse mês aí veio 380 reais Faz o seguinte, minha tchucotchuca Manda um código da conta aí Que eu pago, relaxa Vamos sair, pô Ai, obrigada, bebê, você não existe Eu existe sim, tô aqui Rapaz, é a história do Cabeça Branca Partiram então Pra balada Olha aí, foi a maço daqui, beijo dali Aliás, hoje é dia do beijo Mas na hora de partir pro Zero Estrela Sil falava Ai, para Nanato, para Ai, descendo Ai, não, não, não Espera um pouco Eu quero te levantar do chão, poxa Para E é difícil isso, né, bebê? Nessa hora você tem que ficar esperando É complicado É complicado E marcaram, sabe pra quê? Pra outra semana Imagina se a gente quer dar uma semana Uma situação dessa, né Renato, então, foi buscar a Sil Que falou Ai, Nanato, olha só Eu não vou, não vai dar pra sair não, tá? Não? Sabe por quê? Por quê? Eu tô sem comida em casa É, é, é E olha só, eu não posso deixar os meninos com fome, né? Vem dar tranquilo que tu vai levar uma comida, rapaz Deixa eu ver essa geladeira aqui Eita Que que é isso? Isso aqui tá parecendo até casa de show Só tem luz e fumaça, Sil Vem comigo, faz o seguinte Vamos no mercado que eu vou resolver isso É agora Mas dizem que ele pegou um checão que ele ganhava da empresa onde trabalhava Aquele mercado ali, velho, são baixos Exatamente Ele foi pro mercado Só que a conta dela dava muito mais que um checão, né? Esse é o problema Gastou quase 800 reais em compras O que é isso? Batecia a sua compra da semana, velho E depois quando o Renato tentou criar um clima pro tatame Se é que você me entende Sil correu de novo E aí, vamos? Ai, Renato, olha só Eu não tô bem hoje Ai, eu tô tão atarefada Minha agenda tá cheia, sabe? Então é o seguinte A gente vai marcar com calma outro dia, tá? Com calma, depois de uma semana É isso aí Pessoal Você acredita que a mulher continua se fazendo de difícil? É o que a gente chama de não passar mais tarde, né? Não pode deixar chegar esse ponto Tem que ir primeiro e dar depois Isso Precisa dar uma prega, né? E aí, Renato tentou mais uma vez, velho Ele falava Mas Sil, outra vez, reclamou Ai, Nanato O que foi? Olha só, eu não tenho como sair Eu tô sorteando as minhas contas Olha só, dessa vez Quem ganhou foi quem? Quem? O que? Quem? Foi o aluguel O aluguel ganhou Ai, tá engraçado O gás, olha só O gás vai ficar pra próxima É, boa Sil O pobreiro acabou Eu vou pagar essa bodega Deixa comigo Ó, mas depois a gente vai sair, hein? Depois de tanta insistência Realmente aconteceu Saíram Mas quando encerrava o encontro Opa, peraí, meu amor Eu tô adorando sair contigo Mas hoje tem que rolar um rally roll Eu tô aqui aprovadão Vamos ali, vamos ali, vamos ali Vamos ali na praia resolver Vamos ver esse negócio Vai parer e tudo Na praia, Nanato? É Aí, na boa Eu não curto sexo na praia, não Aí Não? Ah, não, areia pinico Fica pra próxima, tá, Nanato? Seguinte, olha só Escuta aí Eu quero uma suíte VIP de hotel, hein? Tá de sacanagem, Sil Foi 380 da conta de luz Mais 800 da compra Acabou meu dinheiro Tu gastou meu dinheiro todo, rapaz Vai ser na praia mesmo Ih Para aí, ó Aí, aí Não, não Na praia não, é Meu corpo Minhas regras Seu corpo As suas regras Eu tô quase vendendo A minha casa A minha vida Pra ficar contigo Daqui a pouco Você vai pedir auxílio emergencial Sabe de uma coisa? Eu tô fora Fui! Peraí, peraí, peraí Nanato, você falou Auxílio emergencial E aí Gostei da parada Ai, ai, ai Peraí, peraí Ai, Nanato Me deixa em casa, vai Me deixa em casa? Te deixa Pega o olho Não, não Entrou em análise A situação, né? Olha só Só falta Falando de regra Ela dizia que tá naqueles dias É verdade Silve com uma pera Silve com uma pera, né? Tem, tem, tem Mães que usam ketchup e tudo Partiu pra cima do Renato Com tudo que tem direito E ele gritou Você quer que eu diga pra todo mundo, meu? Por que que a gente tá brigando? Você quer que eu diga? Não, não Eu devia ter falado pra ele Que já tinha ido lá Quase quebrei Então, obrigado Meus amigos do Rio de Janeiro De todo o Brasil Essa sema é uma pitona de mão cheia Sabe que é toda toda Sabe que é gostosa E fica contando história triste Pra rapaziada Oi, você que tá aí Corre nessa mulher, hein? Ela só quer Venha nós Ela não curte O dano que se recebe Faz um pix pra mim Oh meu Deus do céu